Então o povo tá tomando conta do jardim aqui da rainha E tá certinho Oi viajantes, muito prazer, eu sou a Camila Castanheira Sejam bem-vindos ao Acordei Quero Viajar e ao Acordei Expedições Hoje eu acordei em Londres Mais precisamente, aqui no bairro de Victoria Eu vou conhecer os jardins do Palácio de Buckingham Viajantes Pois é, pela primeira vez na história os jardins abriram para o público Geralmente nós podemos visitar somente o palácio, né? Mas agora podemos visitar também os jardins Vale lembrar que essa proeza tá acontecendo agora no verão De julho até setembro Inclusive, uma informação muito importante é Palácio de Buckingham, Palácio de Hollywood House Que nós já visitamos, vou deixar o vídeo aqui Todos os lugares que nós podemos visitar relacionados à monarquia britânica Eles são administrados pela Royal Collection Trust É um órgão, né? Que regulamenta, né? Onde a gente compra todos os tickets de entrada Vou deixar o site aqui na descrição Só pra vocês terem uma noção de onde eu tô A entrada pro jardim aqui no gate A E a frente do palácio fica daquele lado Então nós estamos numa lateral Todo mundo indo pro palácio de Buckingham Tão vendo que tem uma entrada específica Gate A Gate A Ticket Holder's Entrance Eu tô... Eu não sei nem dizer como que eu tô me sentindo Vim aqui no jardim Parece alguma coisa surreal, gente Deixa eu só corrigir uma informação Essa não é a primeira vez que o jardim abre pra visitação Mas é a primeira vez que abre pra fazer piquenique, gente Então o povo tá tomando conta do jardim aqui da rainha E tá certinho Tinha um passeio muito surreal Imaginar que esse aqui é o jardim da rainha Elizabeth Da família real britânica É... Que é aqui que eles... né? Que as crianças brincam Quanta coisa não aconteceu aqui Que passeio demais Algumas curiosidades aqui no jardim do palácio de Buckingham Tem mais de 1.000 árvores e 360 espécies de flores pra vocês terem uma ideia Tudo isso no meio de Londres, gente Uma das cidades mais incríveis do mundo O palácio de Buckingham foi construído em 1703 Mas ele só se tornou residência oficial da monarquia britânica Em 1837 Eu vim comprar uma água e olha só Eles montaram toda uma estrutura aqui, né? De café, ali de toalete E colocaram alguns espaços também Para as pessoas ficarem, né? Não ficarem expostas ao sol E não ficarem, né? Se tem uma coisa que esse palácio tem é janela, gente do céu, em todos os lugares. Estou chegando aqui na parte da plantação das flores, que coisa linda. Esse maravilhoso jardim é o Jardim de Plantas Herbáceas, tem quase 156 metros. Eu li que aqui são mais de mil árvores e uma delas foi plantada pela Rainha Vitória e uma também pelo Príncipe Albert. Essa é uma das flores que a minha mãe mais gosta. Mami, te dedico! Olha só, tem um relógio aqui, um relógio solar, né? No meio do jardim, mas como as árvores estão grandes, muita vida já não está iluminando mais. E essa vista aqui é muito surreal, viajantes. Aqui nós temos, né, Londres, toda a sua modernidade, uma das maiores metrópoles do mundo. E aqui, o Palácio de Buckingham, 1700 e bolinha. Vamos conversar sobre algumas curiosidades aqui no Reino Unido? Está vendo essa bandeira aqui? De onde você acha que é? Ela é do Reino Unido, que é formado por quatro países. Inglaterra, Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte. Muita gente confunde achando que essa bandeira aqui é da Inglaterra, mas não é. Cada país do Reino Unido tem a sua própria bandeira. Uma outra curiosidade é que a Rainha Elizabeth, ela reina, ela não governa. Ela é a chefe de estado do Reino Unido. Porém, ela não possui poderes executivos ou legislativos e essa parte fica com o parlamento. O Palácio de Buckingham é a residência oficial da Rainha Elizabeth. E quem já assistiu The Crown, aquela série da Netflix? Em julho de 1982, um homem invadiu o palácio. Ele pulou a cerca de arame farpado. E não contente de ter entrado no palácio, o homem entrou no quarto da rainha. Imagina! Música Agora posso dizer que eu conheço, inclusive, a parte de trás do Palácio de Buckingham, né? Porque a gente sempre tem aquela visão da frente e nunca passa pela nossa cabeça, né? De imaginar como que é a parte de trás. É assim. Música Ah, viajantes, que delícia de tarde. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui nos jardins do Palácio de Buckingham. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com todo mundo. Um beijo e até a próxima. Música 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 Música